Que conjuntinho bonito gente, um macaquinho e um preso, gente. Como chama? Henning. Henning, gente. Aqui tem mais coisas. Não sei, mas essa vai saber... Essa daqui que é boa, fininha. Ah, é fininha a calça. Gente profunda. Essa também é fina a calça, mãe. Listrada. Olha que linda a listrada. São tudo já fina, olha. É. E o casaco, mãe? Olha os brincos. É. Ahhhh. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu achei lindo. Vamos parar. Vamos para lá, vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para a boca, já. Linda, a gente vai cair em cima desses trens. Vamos para lá, já vai trocar lá.